Vamos lá, ele fez 20 gols na temporada, Paulo do Vale, e ele vem melhorando muito, tá jogando muita bola o Yuri Alberto, você acha que ele é o responsável e que pode tirar o Corinthians do rebaixamento? Sim, e o Yuri Alberto mesmo na fase ruim era um jogador que eu defendia e que muito passa por ele, essa manutenção do Corinthians, claro, do Romero também. Mas o Yuri Alberto foi um cara que sofreu muito e a gente sempre falou aqui, né, que era um cara que mesmo no momento de dificuldade ele nunca ficou dando recado, nunca deixou de jogar. Exatamente, então... Não soubite, mas ele cria os memes pra nós, né? Ah, sim. Tá a água, o chute na praia, o chute pra cima. Não, não leva não, é duro, ele não vive em 22 anos. Sim. Mas é bonito, hein? Quando faz gol... Imagina esse cara, Veloso, você com ele na concentração, vocês viajando pro mundo todo, vocês que são bonitão? Não. Que fazem. Já passou mesmo. Já passou a fase. Voltando pro futebol, o Yuri Alberto pode ser decisivo pra você, Veloso, em relação ao Atlético Paranaense? Tá sendo, tá sendo, tá à vontade, tá com confiança. Ele parou de quebrar até. Parou. Os memes já é coisa que foi... Você viu o gol, o primeiro gol que ele fez? Deu dois tapas na bola. Deu tapa. Se ele dá o segundo, ele perde o gol. Virou certinho. Virou certinho. Controlou bem a bola. Isso, cara. Ele joga muito, velho. Controlou bem a bola, finalizou o canto que tava aberto do goleiro, acertou o chute. Ele fez três gols, um foi anulado, né, mas ele teve a participação dele também. Fez as pazes. O que que ele fez com a bola? Eles estavam brigados, né? Tipo, beija ela. Acho que ele tá dormindo com a bola. Ele fez as pazes, né? O seu jogador, o Lucas Moura, o Caleri e o Luciano não fizeram as pazes. Porque eu beijo a bola. Se não fosse a bola, se não fosse o C, filha, eu não tinha... Tira eu do ar, Latino. Eu não tinha... Isso aqui é a fase toda, velho. Eu não tinha tido três casamentos. Apesar que o primeiro casamento não precisou da bola. Isso, essa bola aqui, o C fez nós. Sem o C, filha. Nem sei o que seria de mim. O que seria de nós? Nem sei o que seria. O que seria de nós sem essa pelota? Se isso aí não existisse. Se isso aqui não existisse... Obrigado, Charles Miller. Eu não existiria. Se isso aqui não existisse, o que seria de mim? Absolutamente nada. O que era sencário? Tchau.